Os meus cumprimentos, cumprimento-a, e reconduzindo-me à sua intervenção inicial, eu não queria deixar de referir também a minha experiência. Eu fui membro de um Conselho Superior, não do Ministério Público, mas da Magistratura, não neste século, mas no século passado, sendo eu, embora sendo eu mais novo, ligeiramente mais novo que o Sr. Presidente, e a experiência que tive foi que a preocupação não era a nomeação feita pela Assembleia da República dos respectivos membros, porque essa nomeação era sempre feita. O problema e a preocupação era a presença e o envolvimento nos trabalhos dos Conselhos Superiores dos membros designados, neste caso, pela Assembleia da República. E eu perguntava, Sr. Procurador-Geral, se é efetivamente essa a maior preocupação do Conselho Superior do Ministério Público, uma vez que a minha experiência foi má e pareceu-me, da sua intervenção, que a experiência não tem melhorado. Um segundo ponto para referir que, efetivamente, na legislatura anterior, esta Comissão, pela primeira vez no funcionamento do Parlamento e das relações entre o Parlamento e as Magistraturas, teve reuniões com os Conselhos Superiores, como disse já o Sr. Deputado Jorge Lacão, e fizemos uma reunião no Conselho Superior do Ministério Público, no Conselho Superior da Magistratura e na Ordem dos Advogados. E elas não tiveram propriamente um grande prosseguimento, mas retirámos todos dessas reuniões a utilidade das mesmas. Uma vez que aumentou a proximidade e, tendo aumentado a proximidade, houve um mais próximo e real conhecimento dos problemas das magistraturas. E deixava, aliás, a segunda questão, Sra. Procuradora-Geral, no sentido de saber se acha proveitoso retomar ou não esse tipo de contactos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.